O papai voltou, o papai tá voltando pra vocês, bebê! O médico liberou suplementação pesada, Blaze. O médico liberou, antes eu tava só no Waze concentrado, um BCAA, né, pra não engordar muito, mas agora eu estou liberado, já já estou voltando a treinar pernas, pelo menos. Né, Blaze, agora eu vou poder voltar a treinar perna, já já eu tô voltando. A parte superior vai demorar um pouquinho ainda, tô todo peludo, olha aqui, Blaze, que coisa ridícula. Que nojo! Dá um tempo, desafogar, entendeu? Tá respirada, né, sentar na areia, observar o mar, depois eu volto pra nadar, não é verdade, Blaze? E com o hiperclórico da Growth, ah, moleque, olha isso aqui, Blaze, na moral. 120 gramas de carboidrato, carboidrato pra cacete mesmo. Isso aqui é uma fazenda de batata doce. E 41 gramas de proteína, ou seja, que refeição... Vou preparar um shake, foda-se. Sai daqui, pega lá um shake pra mim que eu vou preparar um shake. Que delicinha, hipermer de chocolate, meu Deus! Vamos lá, vamos lá, bebê. Aqui é a dose de 170 gramas. Vamos ver se eu acerto no olho, mais ou menos, isso daqui. A gente vai, entope isso aqui, gostoso, bebê. Olha o papai usando ele, que delícia! Acho que foi, hein? Foi meio saco. Vem até a boquinha, hein? Chego a ficar duro, Blaze, chego a ficar duro. Ai, que delícia! Que tesão gostoso. Me sinto nutrido, Blaze. Que delícia, o bagulho cai como se fosse uma churrascaria, sabe? Rodízio de carne. Pum, preenche, trouxe espaços. Parece que o estômago já sente a potência dos aminoácidos. Ah, que delícia! Posso ir para o Pergunte ao Monstro agora? Primeira pergunta de hoje do nosso Pergunte ao Monstro. Marcos Tadeu123. Ótimo, Nick. Que merda, hein? Hashtag Pergunte ao Monstro. Lembrando, quer mandar sua pergunta? Comenta aqui nos comentários do vídeo. Hashtag Pergunte ao Monstro, para a gente poder identificar o que é uma pergunta que você queira que apareça aqui no canal, beleza? Não deu para disfarçar esse. Léo, como faço para ter um shape igual o do Blaze? Porra, do Blaze vai ter que suar muito. Vai ter que suar muito. Primeiro, passo a passo. Vou dar aqui, Blaze. Tudo a respeito, tá bom? Acorda de manhã cedo, tá bom? O que você faz? Baconzinho na frigideira, bastante manteiga, um toquezinho de orégano. E depois, o quê? Mercado. Mercadinho. Andar no mercado. O Blaze adora mercadinho, né, Blaze? Blaze vai no presunir, que é quem ele anda como? Formoso. Ele pega o carrinho dele. Ele parece que ele está num filme hollywoodiano. Ele se sente o ator. Ele se sente o Tom Cruise em Missão Impossível. Ele vai catando o quê? O salgadinho, o refresquinho. E ele vai direto ali. Ele vai... Ele sabe onde fica. Ele sabe de cor. Se botar a venda nele, ele vai sozinho. Ele sabe de onde que ele tem que ir. Ele vai andando. Sabe aquela... Aquele... Aquela casinha. Um refrigerador gigantesco. Você abre a porta e você adentra nesse quadrado, nesse refrigerador gigantesco, que é tomado por cerveja. É. A grande cervada inserida com gás e ficada com álcool. É esse mesmo. Os dois pra caralho! Ele entra nesse frigorífico lindo de cervejas e ele se deleita, ele se emociona, ele chora, ele sua, ele se transporta para um outro planeta, entendeu? Ali ele faz os movimentos sagrados do triunfo do ritual da breja, entendeu? Ali ele recolhe e ele pega a latinha, ele vê se tem um amassado, se não tem. Ele faz todo aquele ritual. Todo esse ritual vai gastando energia e gerando um mantra que emana dos céus dentro do corpo dele, que vai enchendo ele. Esse mantra e essa cerveja vai enchendo ele. Uma hora depois... Entendeu? Assim começa o dia de Blaze. Aí é assim que tem um shape formoso, esbelto, gangorrado e lanfranhudo igual o dele. Você é gordo, cara. Que loucura. Próxima pergunta. Vai de Gold Avatar. Monstro, eu faço ciclismo há sete anos. Porra, tá pedalando há sete anos, Blaze. Imagina, moleque, pernão. Mas há dois meses tive uma lesão no pé. Lesão é uma coisa horrível, cara. Lesão, eu não desejo para ninguém ter uma lesão grave dessas assim que eu tive ou de repente como esse amigo aqui teve, cara. Lesão é uma coisa muito séria. A minha perna direita perdeu muito músculo. Realmente, aqui na minha lesão foi o músculo do peitoral esquerdo. Então, esse lado aqui, o peitoral, deltóides, ombro, bíceps, tríceps, antebraço. Esse lado, até a asa, o latíssimo, o dorsal. Esse lado todo ficou meio defasado. Ele tá menor, mais churriado que esse. Porque esse ficou imóvel durante muito tempo. Então, o músculo sem estímulo, ele vai zerando mesmo. É diferente, entendeu? E é diferente e legal falar também, esse lance aqui que ele tá falando. Por quê? Porque as pessoas falam assim, caraca, o Leo parou de treinar. Ficou murcho, miúdo, fino pra cacete, perdeu muito peso, tá vendo? Olha lá, bomba é foda. Perde tudo e não sei o que. Eu não parei de treinar. Eu não simplesmente tava treinando e falei, não, vou dar uma pausa de treino. Parei de treinar. Não, eu tive uma lesão, onde eu tive que fazer uma cirurgia. Ficaram antibiótico na veia dias. Me cortei, perdi fluido. Tive o processo de inflamação, regeneração, cicatrização. Imobilizado. Quando você se imobiliza, eu faço um desafio, você que fala mal da rapaziada que murcha rápido, você acha que você é top, né? Todos que comentaram, nossa, tá frangão, murchinho, zoando a parada, eu fui ver o perfil de alguns e vi que realmente o cara, ele tem que zoar. Se ele não zoar, ele vai fazer nada. Porque é um merda, né? O chassi de grilo. Aí o que acontece? Eu faço o desafio pra você, bota a tipóia e não mexe o seu braço, um mês. Só um. Precisa fazer dois meses igual eu não. Fica um mês com o braço imobilizado. Então você vê se tu não vai ficar penco, penso, igual um aleijado. Vai lá, vê, vê se não vai ficar legal. Voltando pra pergunta do amigo, que eu já fico já furioso, entendeu, Blaze? Quando eu recuperar, achas que deva começar logo a treinar ou começar a ir para a academia treinar perna? Um melhor abraço de Portugal. Cara, quando você melhorar e o médico te liberar pra fazer o treinamento total aí, de qualquer coisa, você tá liberado pra fazer um treinamento de musculação, beleza, vai, mete o bronca. Eu tô doido pro médico me liberar pra eu voltar a treinar musculação, entendeu? Eu acho que é o seguinte, o ciclismo, talvez, ele seja liberado mais cedo, eu acho. Não sei. Eu não sou médico, eu não conheço, nem sei a lesão. Você nem se especificou que lesão foi. Eu acho que o ciclismo, de repente, é até liberado mais cedo por conta de ser um, né, não precisar fazer tanta força, talvez, no músculo aí. Não sei. Tô, assim, me indagando, assim. Mas eu acho que não tem nada a ver, cara. Acho que se o médico liberou o treinamento de musculação ou de ciclismo, ou os dois, graças a Deus, mete as caras e vai. Você não ama o ciclismo? Você não gosta de pedalar? Não é a parada que te faz feliz, te faz completo? Assim como o blazer é para com a cerveja? Então, vai fundo, meu parceiro. Não perde tempo, não. A vida é uma só. Próxima de Wesley Allen Carlel. Qual a melhor idade para começar no fisiculturismo? Hoje. A melhor idade é hoje. Larga a mão de ser trouxa, de ser otário. Para de acreditar na tua avó que tu tá fortinho. Tu não tá fortinho, não. Pra tua avó, tu sempre vai ser fortinho. Ainda mais se ficar comendo esses mocotóis, esses bolos que ela faz. Agora. É hoje o momento. É hoje. Eu quero hoje você se inscrever numa tricolor, numa academia. Se tu é do Rio de Janeiro, tu vai vir aqui na Oxy Body, que é a academia de bodybuilding de ferreiro, pra ficar cheirando a ferrugem. Se você não for do Rio de Janeiro, você tá autorizado. Autorizado. Autoriza o árbitro. Pode ir pra academia hoje e se matricular. Vamos à droga, desgraça! Nossa pergunta. Fala, Léo. A testosterona ajuda no ganho de massa muscular. O que significa que o mesomorfo e os endomorfos têm mais testosterona do que os ectomorfos? Ou só genética mesmo? É ajuda aí nós, Blazer. Um abraço. Cara, não tem nada a ver, tá? Mesomorfos, endomorfos e ectomorfos são simplesmente padrões de biotipo corporal. Independente do biotipo corporal, independente do seu padrão, você pode ter taxas variáveis de testosterona. Às vezes, um mesomorfo vai ter menos testosterona que um ectomorfo. Isso não tem nada a ver. É só um padrão de corpo, entendeu? Próxima pergunta vai de Vinícius Raikdemari. Não sei como pronuncia. Monstro, fazer cardio após o treino atrapalha na hipertrofia? Tem estudos, teses na teoria? Dizem que não. Outros dizem que sim. Eu, minha opinião, Léo Stronda, o cara que, porra, malha aí, ó. 12, 13 anos de musculação, de academia, de ferro, de ginásio. Entrevistei centenas de atletas. Entrevistei médicos. Entrevistei coaches. Entrevistei treinadores, preparadores físicos. Estou inserido no mundo da musculação com atletas há muitos anos. Eu cheguei à conclusão de que o aeróbico tem que ser feito em outro momento. Porque eu acho que o treino de musculação, quando é feito com seriedade, com força, com garra, com, porra, mente no foco ali do ferro, eu acho que você ali já gasta muito glicogênio muscular. Você já chega a uma exaustão. Então, você exaure seu corpo de uma forma que eu acho que tem que dar um resguardo e se voltar para se nutrir, entendeu? Então, eu acho, na minha opinião, que devo fazer o aeróbico em outro momento. A não ser que você faça um HIIT, faça uma musculação, corre um pouquinho, faça um pouquinho de musculação, corre um pouquinho. Mas eu acho que um cardio mesmo, 70, 90 minutos de cardio, depois da musculação, não é o mais legal. A não ser que você seja um atleta de muito alto rendimento, de alta performance. Próxima pergunta vai de IceFPS. Léo, olha o vídeo que o vilão fez com a Karol, KKK. Ela falou que te pegaria. Só chegar agora, Léo. Vilão? Vilão é o baixinho, conheço ele. Tarracudinho, moleque, porra, brabo, bombado, gigante. É o pequeno gigante, né? O moleque é desse tamanho, só que o moleque é tarracado. Karol, quem seria Karol, Blazer? Tem um vídeo dela falando isso? Tem, tem, tem. Cadê? Põe aqui. Faça real. Ah, Karol Nutri. A de São Paulo, vilãozinho. Eu nem vou perguntar por que que você pega. Enfim. O que é isso aqui? Vai, próximo. Tá, vamos lá, Léo Stroman. Pego. Fácil. Porra! Que isso, cara, não. Mano, não coloca isso no vídeo. Foi muito natural. Não, não coloca isso mesmo, não, Karol. Que isso? Isso é incesto, Blazer. Minha irmã gêmea. Minha cara, meu irmão. Minha irmã gêmea, criado junto. Nascido do mesmo, dividido na barriga. Que isso? Não pode. Não pode, não pode. Que isso, Blazer. Pô, como é que você faz uma coisa... Como é que ela fala uma coisa dessa em rede nacional? Que isso, Karolzinha? Peraí, a gente vai ter que conversar sobre isso. Peraí, a gente vai ter que conversar sobre isso. Peraí, a gente vai ter que conversar sobre isso. A CIDADE NO BRASIL